Olha, a gente está vendo aí o Domenech, estamos vendo o Abel, o Ricardo Sá, mas olha, a gente vai voltar no assunto aqui, porque o Twitter oficial do Flamengo acaba de postar a seguinte informação. O clube de regatas do Flamengo informa que Domenech Torren e sua comissão técnica não comandam mais o time principal do clube. A atividade da equipe principal da próxima terça-feira, dia 10, será comandada por Maurício Souza, hashtag CRF. Bom, então está aí a informação oficial do Flamengo. Minha fonte era boa, hein, beijo? Minha fonte era muito boa, hein? E Domenech Torren não é mais o treinador. Com a saída do Domenech, eu vou dizer para vocês, o treinador do Flamengo, o treinador do Flamengo, eu tenho 99,99%, será Rogério Senni. A informação que eu tenho é que o nome do Rogério Senni está praticamente fechado com o Flamengo. Essa é a minha informação. Não é opinião, é information, repito. O provável treinador do Flamengo deverá ser Rogério Senni. Pascoal. Não, eu acho o Rogério Senni um nome realmente muito interessante para dirigir o Flamengo. Acho que ele vem fazendo um bom trabalho no Fortaleza e que ele consiga no Flamengo demonstrar com as estrelas que ele é capaz de superar obstáculos, né? Porque no ano passado...